Pessoal, antes desse vídeo começar, convido vocês a conhecerem o Statue Track, é um site onde você tem o seu time fantasy de campeonatos de esportes, ou seja, você pode criar o seu time do CBLOL, beleza? Você escolhe os jogadores que você acredita que vai melhor no fim de semana do CBLOL, acompanha o desempenho deles assistindo o campeonato e concorre a prêmios. Lembrando que é totalmente gratuito, então é só colar no statstrec.com.br, tem o link na descrição do vídeo também, e bora lá! Boa tarde, Ezra, o Inter Fonseca aqui, parabéns pela vitória, parabéns pelo desempenho na partida de hoje, você jogou muito bem de trash. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você tem se sentido durante o campeonato, eu não me recordo a última vez que você passou por aqui pelas coletivas, então como tem sido essa nova fase da PEN, com muitas vitórias, líder do campeonato, jogando com o BFTT em alto nível, fala um pouco sobre um acatado geral. Acho que durante o campeonato todo, o time todo tá indo muito bem, acho. Acho que um jogo ou outro, uma pessoa se destaca mais, hoje ainda bem que fui eu, mas acho que como coletivo a gente tá indo muito bem, por mais que a gente tenha perdido alguns jogos meio de stomp, acho que como coletivo a gente tá conseguindo conversar muito bem, tá conseguindo acertar os erros, então eu particularmente tô me sentindo numa boa fase, tô bem confiante pra fazer as jogadas, pra conversar, pra passar a comunicação com os jogadores, então acho que é isso. Obrigado. Se essa transição do early para o mid-game tem sido o ponto de equilíbrio pra PEN conseguir assegurar os resultados? Acho que esse jogo em específico foi muito ao contrário do que nós da PEN tomávamos a fazer nas partidas anteriores, porque a gente sempre teve um early game muito forte, dominante, e nisso a gente snowballava os jogos e a gente acabava os jogos bem rápido. Esse jogo em específico a gente fez o oposto, a gente tinha uma composição muito forte de early game, só que a gente cometou muitos erros no começo, e possivelmente a gente iria tomar um stomp igual contra o Santos, por exemplo, mas a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu agrupar o time, melhorar com a nossa comunicação, e fazer esse mid-game um pouco mais controlado e tomar as decisões melhores. Mas eu acho que esse jogo em específico a gente fez o oposto do que a gente fez no campeonato inteiro. Boa tarde, essa bolha aqui, e eu queria fugir um pouco sobre o jogo de hoje pra perguntar pra você sobre o cenário. Você tá no cenário desde 2013, quando você começou na Seven Wars, se eu tô errado, por favor, me corrija, e você viu o começo de tudo, e agora a gente vê times como o Flamengo, como o Santos, até mesmo talvez como o Cruzeiro na próxima temporada, e um sistema de franquias entrando. Como que você se sente tendo estado no começo do cenário, quando tudo era mato, e agora? Dá uma sensação de dever cumprido, dá um alívio, dá uma preocupação sobre como vai ser essa mudança? Como que você se sente em relação a isso? E também parabéns pela vitória e pela grande performance hoje com o Trash. Obrigado. Eu estava no início do cenário, 2013, como você disse, mas particularmente jogando mesmo, comecei a... o primeiro CBLOL foi em 2013, 2015, na segunda etapa, então eu sou velho, mas também não sou tão velho, igual o Fulta Cash, BRTT, etc. Hoje em dia eu sinto que atrai muito mais jogadores novos, por conta dessa instabilidade no cenário, com a entrada dessa franquia também, acho que vai dar um up no cenário, vai entrar patrocinador novo, etc. Eu não sei muito bem como funciona esse sistema de franquia, pra ser bem sincero, mas creio eu que dá mais segurança, principalmente pras famílias que estão apoiando os filhos agora, a entrar nesse cenário de esportes, essa visualização que eles vão ter a mais, então acho que é mais pro futuro, não pros jogadores hoje que estão no cenário, porque querendo ou não, hoje o cenário já está estabilizado, então muitos jogadores já estão bem tranquilos quanto a isso, mas sim, atrai mais jogadores novos e mais... não jogadores, talentos novos, né, eu diria. Então acho que a franquia traz mais isso, eu acho. Não sei se fez sentido. Feito, fez. Beleza, muito obrigadazinha. Fala, Lezinha, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes, parabéns pela vitória. Obrigado. Então, Eza, queria saber de você, duas perguntas pra você. Primeiro, a derrota pro Santos, da forma, principalmente como foi no fim de semana passado, mostrou algum problema muito evidente da PEN que vocês já buscaram consertar pra essa semana? E a segunda pergunta é, a vida toda você foi a The Carry, né, até que o seu Twitter até hoje está como Eza Carry, mas eu quero ver se você se encontrou como suporte. Tá, a primeira parte do Santos, né, certo? A nossa derrota contra o Santos, eu acho que foi muito parecido com as outras derrotas para os outros times, a gente sempre gostou de jogar esse jogo mais agressivo no começo e fazendo muitas jogadas arriscadas, então por mais que a gente arrisque e dê muito errado, a gente vai continuar arriscando, então é meio que uma aposta que a gente estava fazendo em questão de a gente vai jogar sempre go hard, entendeu, pra ver se vale a pena a recompensa e acabava virando um snowball contra a gente mesmo que a gente não conseguia voltar pras partidas então a gente tentou consertar um pouco sim pra essa semana tanto é que esse jogo contra a NTZ a gente começou muito atrás a gente cometeu alguns erros, mas a gente conseguiu relaxar, acalmar, melhorar a conversão e decidir qual que é o próximo objetivo, qual que é o próximo passo a outra pergunta seria da... já que você jogou a vida inteira como ADC, se você se achou como suporte jogando agora? já faz um, acho que duas ou três temporadas splits, né, que eu já consegui me adaptar como suporte eu particularmente eu prefiro muito mais suporte do que ADC, pra mim ADC é muito chato sem graça nenhuma pra jogar, como suporte eu consigo participar muito mais do jogo eu sou uma pessoa muito ativa em comunicação dentro da equipe então acho que eu já consegui me achar assim eu particularmente prefiro muito mais a role de suporte do que de atirador mas às vezes dá uma saudadezinha, daí eu acabo jogando uma partida ou outra de solo kill Oi Asa, boa tarde, aqui Helena Nogueira do Versus Sports, parabéns pela vitória ainda mais com a vitória de hoje, vocês da PEN agora estão com uma certa folga aí no topo do split do CBLOL sabendo disso, quais são as expectativas pros playoffs? ainda mais hoje que foi confirmado que o Mundial desse ano vai rolar sim e ele vai acontecer em Xangai como que você tá vendo aí esses playoffs diante desse cenário? eu e a equipe particularmente, a gente não tá pensando muito em playoffs ainda a gente comentou muitos erros contra alguns times nessa fase de grupo perdemos de stomp, por exemplo, contra o Santos então a gente tá querendo consertar primeiro esses erros pra gente chegar mais forte nos playoffs pra gente não ter só esse tipo de composição de ou snowball early game ou perde então a gente não tava tão focado nos playoffs mas com essa vitória da NTZ a gente tem essa folguinha só que a gente vai tentar se concentrar nas próximas partidas principalmente contra a Pro Game e a Kabum que a gente acabou perdendo na fase de grupos contra ele então acho que a gente vai tentar focar nos próximos jogos na fase de grupo ainda e o Mundial na China a gente ficou bem feliz com a notícia por conta que vai ter o Mundial querendo ou não dar uma emoção a mais dar esse gás a mais pra gente querer ganhar o CBLOL e representar o Brasil no Mundial então acho que é isso A Lezinha, Vitor Ventura do Mais Esporte de Novo eu vou insistir um pouco nesse assunto que a Helena levantou porque a PEN tá praticamente garantida nos playoffs se não 100% só olhar os números que você já tem vantagem no confronto direto contra 5 dos 7 aniversários e vocês tem 12 pontos ou seja, vocês tem mais da metade dos pontos que vocês poderiam disputar que é, digamos, a nota de corte pro playoff então eu queria saber, assim a PEN é um time grande demais e ela já vive uma seca grande de decisões e de títulos a última final que a PEN disputou foi em 2017 e o último título foi em 2015 faz 5 anos já então eu queria saber, agora que vocês estão garantidos no playoff há uma pressão pra vocês tirarem essa seca da PEN tirarem essa zica da PEN e ser campeões de novo ainda mais que, como eu já falei, vocês estão garantidos e tal existe alguma coisa nesse pensamento de vocês inclusive pensando em corrigir os erros nas próximas rodadas? olha, que pergunta, hein acho que a gente não sente pressão de estar representando a PEN por mais que a PEN tenha esse passado um pouco longo de títulos e de semifinais, finais, etc a gente é jogadores bem experientes acho que tirando o Carioca todo mundo já participou de muito CBLO já participou de Nase então a gente não está tão, assim receoso não sei se a palavra certa é receoso, mas enfim a gente não está tão preocupado em representar a PEN por mais que a PEN seja grande, etc acho que é bem legal ai, pior que eu não sei responder essa pergunta direito tranquilo, que você conseguiu eu estou pensando o que eu devo falar Ericão, me ajuda aqui, Ericão cadê você? Ericão vazou tô aqui, cara faz a boa aqui me ajuda aqui nessa pergunta difícil cara, eu acho que não tem pressão pelo menos vindo da diretoria da organização não tem nenhum tipo de pressão em cima dos meninos é, obviamente que eu a torcida está ansiosa eu vi um tweet agora da torcida organizada falando que eles nem lembravam da última vez que a PEN esteve num playoff então sim, a gente sabe que tem essa ansiedade por parte da torcida mas a gente tenta blindar pra que isso não afete os jogadores e a gente possa trabalhar com tranquilidade com certeza eles sabem da importância do título porque todos são jogadores vencedores todos querem vencer acho que são exemplos disso porque todos já foram campeões o Carioca numa esfera menor que é o circuito desafiante mas já foi também e todos continuam muito ambiciosos em ter mais títulos em conseguir mais coisas em jogar o Mundial em ir bem no Mundial então tem essa essa eles sabem que existe essa vontade da torcida essa ânsia da torcida mas a gente está muito tranquilo aqui dentro sabendo o que a gente está fazendo no nosso dia a dia jogo por jogo treino por treino pra chegar bem acho que isso é o mais importante não tem ninguém aqui dentro ansioso desesperado por um resultado boa minhas palavras são a dele obrigado essa valeu Eric desculpa é uma pergunta muito difícil essa aí Ezinha a bolha aqui mais uma vez pra encerrar agora semana passada eu estava falando com o BRTT sobre ele não ser mais a prioridade de dano do time óbvio que ele ainda dá dano claro mas agora tem o robô tem o Tinoz tem o Carioca está todo mundo dando dano no time da PEN e o BRTT acaba sendo não necessariamente o weak side junto com você mas deixa de ser um strong side tão relevante que é como o BRTT jogou a carreira inteira você já jogou está jogando com o BRTT já jogou com vários AD carries e você é uma pessoa muito agressiva por natureza em questão da gameplay dentro do jogo como que é pra você estar com o AD carry que sempre foi strong side e está se adaptando a seu weak side sendo que você também é um suporte agressivo como que está sendo essa adaptação pra você junto com o BRTT de não ser necessariamente mais o strong side do time e sempre depender de vocês pra ganhar o jogo eu particularmente me surpreendi bastante com o BRTT por ele ter não aceitado essa essa posição mas ele jogar mais pra equipe porque querendo ou não ele tem uma personalidade forte ele já mostrou isso em outros times em outras etapas que ele gosta de carregar ele gosta de ser esse principal carry da equipe mas nesse time ele está fazendo de tudo pro time ganhar não é o BRTT carregar e sim a equipe da PEN ganhar então ele está aceitando esse meio que a mais esse team play e eu particularmente eu não vejo problema em eu ser o weak side ou strong side esse jogo por exemplo foi precisava de mim do BRTT fazer jogadas criar jogadas pra gente vencer e a gente conseguiu e tem jogos que a gente só precisa ficar de boa não comprometer a equipe que a gente tem confiança no resto do mapa que eles vão conseguir carregar então acho que como geral o time todo está conseguindo fluir muito bem a gente está conseguindo se adaptar muito bem no draft e em game também e aí Legenda por Sônia Ruberti